E a clássica é a prévia que eu vou pegar com a mão. Vamos comer a linguiçita com a mão. Não dá nem quebrada. Uma de cada cor, né? Porque as meias some. E o jardim, tá certo? E hoje nós temos duas brusquetitas Road Dog e uma brusquetita peidoreira no meio. Sim, porque ainda é o Repolito e com o Vito em cima. Vamos para a brusqueta peidoreira. Acho que me borrei. E hoje eu quero falar sobre as mentiras que contamos no dia a dia. Afinal, hoje é 1º de abril. É o dia da mentira. Venha de jangada ou venha de bote. Mergulhe nas ideias da tia do decote. Ti, 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 tia. Du, 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 decote. Vídeo completo. Primeiro eu fitei a linguiçita toscana. Abertita. E esse é o meu pratito MasterChef. Sim. Arroz, em que eu coloquei uma rodelita de tipola. Uma goiabadita. Para dar cor dentro da tipola. Agridoce. Aí tem o feijão. A farofita. Pronta. A linguiçita recheada. Que a princípio eu coloquei a mozzarella. E gratinei na frigidaire. E o vinagretito. Ali eu só coloquei uma gracinha de tipola. Né? Para enfeitar o prato. Enfim. E agora vamos experimentar. Eu vou colocar vinagretito também. Sobre a linguiçita. Quer saber? Eu vou pegar esse aqui. Que ainda tinha um pouquinho aqui. Porque eu estou fazendo uma bagunça. Né? Vou colocar esse aqui. Apugão, tu? E vou pegar com a mão. Vamos comer a linguiçita com a mão. Hum. Hum. Muito bom. E agora vamos para a bagunça que eu fiz. Grosso. Feijão vinagretito. Grosso feijão vinagretito. E farofita. Hum. Abre o bocão. Vamos para a goiabadita com tipola. Diferente. Hum. Essa linguiçita. Reciada. Ficou chur de bola. Nenins. Ah, gente. O tempo virou. Eu estou aqui com todo o meu garrabo e elegância no frio. Andainha quebrada. Meio uma de cada cor. Né? Porque as meias some. E o Jorginho. Tá certo? E hoje nós temos duas brusquititas Road Dog. E uma brusquitita peidoreira no meio. Sim. Porque ainda é o repolito e com o ouvido em cima. E cafezito. Brusquitita Road Dog. Hum. Cafezito. E hoje eu quero falar sobre As mentiras que contamos no dia a dia. Afinal, hoje é 1º de abril. É o dia da mentira. Isso me lembra dois filmes. Hum. Primeiro aquele, o mentiroso, né? Quem é que nunca assistiu? Que o garotinho pede para o pai dele no filme Jim Carrey não mentir. Não conseguir mentir. E como ele é um advogado, fica meio impossível a vida dele. Nesse sentido. Com esse pedido. E na contramão desse mentiroso que não podia mentir, vem o filme que se chama O Primeiro Mentiroso. Hum. Ninguém. Ninguém mentia. Nenhuma das pessoas mentia. Até que esse homem descobriu o dom de mentir. E como ele poderia usar isso em benefício próprio. Eu curti muito esses filmes. Não gosto muito do Jim Carrey, né? Interpretando máscaras e tal. Mas gostei pelo Menininho. E desse outro filme, eu gostei super também. O Primeiro Mentiroso. Dica, D'Aro? Vamos para a brusqueta peidoreira. Hum. Existem até pessoas que têm uma doença chamada mitomania. Não. Não é a mania de chamar Bolsonaro de mito. É uma doença em que as pessoas mentem. Mentem é muito. Mentem compulsivamente. E vocês, o que acham sobre as mentirinhas do dia a dia? Hum. Aquelas que nós dizemos para evitar entrar em atrito. Ou para agradar alguém. Porque a mentira tem perna curta. Então, certamente, ela não é culpa com a léguas. Bip, bip. Né? Enfim. Quando descobrimos que caímos em uma mentira. Hum. Acreditamos em alguém. Dependendo do grau da mentira. Podemos nunca mais confiar em outra pessoa novamente. E vocês? Acham que há mentirinhas? Mentiras médias e mentironas? Ou qualquer nível de mentira para vocês é ab... É... Abdominável. É abominável. Eu falei abdominável. Acho que é porque eu estou precisando fazer uns abdominais, tá ligado? Qual foi a mentira mais cabeluda que vocês já contaram? Enquanto um conto aumenta um ponto. Mas será que essa imaginação fértil é que faz de um assunto desinteressante algo, né? Que atraia a atenção de quem está ao redor? É mentira também? Ou é só um excesso de criatividade sobre um assunto real? Eu não sou santa. Já menti e magoei pessoas com minhas mentirinhas. Assim como já acreditei em muitas mentiras que pareciam ser... Que pareciam ser totalmente verdade. Totalmente confiáveis. Eu sempre caio fácil naquelas histórias tristes, compridas, tá ligado? As histórias que alguém conta para o carroceiro até o burro chora. Acredito que quando nós somos pessoas de boa fé, é bem fácil acreditarmos nas mentiras mais óbvias. Mas também não podemos generalizar. Não é porque alguém nos traiu que todo mundo é traidor. Eu confesso que eu sou mais da omissão do que da mentira em si. Porque quando eu vejo que é uma treta desnecessária, eu simplesmente não dou a minha opinião. Mentiras inocentes, como por exemplo a idade. Quase sempre durante a minha vida, sempre que alguém me perguntava a minha idade, eu dizia, quantos anos você acha que eu tenho? Como a pessoa sempre chutava um número muito menor de anos do que eu realmente tinha, eu falava, é isso mesmo, você acertou. Em um relacionamento que está no início, é comum as pessoas mentirem a respeito dos seus defeitinhos. Digamos que é uma tática, uma estratégia. Para que quando a outra pessoa já estiver envolvida emocionalmente, veja com outros olhos. aqueles pormenores de sua personalidade. Como diria Frejá? Eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo, quando começar a conhecer os meus segredos. Existem as mentiras, a la Ferris Bueller, lembra? Do Curtindo a Vida Doidado? Pois é, falsos atestados, né? Para que a pessoa aproveite aquele dia de escola ou de trabalho, para relaxar um pouco, sem ter seu dia descontado. Existem as mentiras estilo trollagem, que a gente vê muito pela internet, pelo YouTube. Vamos combinar que é combinado, né? Mas, dependendo do modo como seja encenado, dá para dar boas risadas. Como saber se uma pessoa está mentindo? Quanto mais convivemos com alguém, mais percebemos os tics que elas têm quando estão mentindo. Alguns piscam o olho repetidamente, outros olham para os lados e evitam olhar nos olhos, outros gaguejam, enfim. Preste atenção nos sinais. E veja se você também faz esses sinais para não ser pego em suas mentirinhas. Tamo junto. Acho que me morrei.